Ora, muito bem. Bom dia, Pedro. Eu estou a sorrir. Eu trabalho comigo todos os dias, praticamente, e conversamos todos os dias, e agora parece que estamos numa das nossas sessões símpronas. No lançamento deste painel referi, propositadamente, a implementação de um contexto de aprendizagem online, porque, de facto, eu e o Pedro Félix vamos apresentar as nossas práticas no âmbito da formação de formadores e professores à distância, ou seja, apoiamos os formadores e professores a desenvolverem competências para desempenharem as suas funções em contextos de aprendizagem online. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional da Formação Profissional. Já trabalhamos juntos há muitos anos. Temos ainda o prazer e a sorte de sermos amigos também. Obrigado por teres aceitado este desafio, de apetelharmos as nossas experiências. Queres contextualizar aqui o que nós fazemos? Sim, Mário. Antes de mais, um bom dia a todos os congressistas, a todos os que nos estão a ouvir, e agradecer este espaço. Este espaço acho que é muito importante. Esta oportunidade de partilhar a nossa experiência, que tem sido tão rica, eu diria, ao longo dos últimos 10, 12 anos neste contexto, mas especialmente nestes dois últimos anos, tem sido de uma intensidade absolutamente estonteante, nomeadamente em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. E contextualizando aquilo que estavas a dizer, e muito bem, esta experiência centra-se muito nestes dois últimos anos. Decorre, este contexto de aprendizagem que nós trazemos aqui hoje, decorre já da experiência de quatro edições de uma pós-graduação que estamos a ministrar no ISLA, no ISLA de Santarém, e é uma pós-graduação de gestão e dinamização de tecnologias e metodologias e learning. Mas não é só destas quatro edições de uma pós-graduação. Estamos a falar do conhecimento e da experiência acumulada em mais de 40 edições do curso de E-Formador. E este curso de E-Formador surge num âmbito muito específico, muito particular e com um referencial também muito específico. É no âmbito da formação pedagógica contínua, especialização de formadores. Neste caso, em concreto, do E-Formador. Portanto, já vão mais de 40 edições, não só no IFP, que nos tem dado aqui uma oportunidade extraordinária de testar, experimentar, retestar, com uma paciência enorme e com um profissionalismo brutal. Mas também, entre outros cursos, que fomos fazendo dentro do mesmo tema, com outras entidades, inclusive é com o ensino superior. E é aqui que se enquadra, então, esta experiência que nós trazemos hoje para todos. Muito bem. E nós temos um documento para aquelas pessoas que gostam de acompanhar em termos visuais e que gostam de ver esquemas. Mas aqui está um esquema que nós temos para apoiar esta comunicação. E sem perder grande tempo, Pedro, eu começaria aqui pela aquela fase de análise e desenho, que é a primeira, essa barra amarela. E que esses elementos, em alguns casos, esses elementos já estão e podem estar definidos à partida, num curso, numa ação. Por exemplo, o caso que é capaz de dar dos cursos de formador do IFP, portanto, existe um referencial de formação específico, onde vem o nome, as horas totais, os módulos, os conteúdos, os objetivos, as horas dos módulos, enfim, um conjunto de informação. Mas tudo isso pode e deve ser ajustado, sempre que for possível, naturalmente, às características, às necessidades, às expectativas do público-alvo. Que, neste caso, são formadores e professores. Mas também se deve ajustar às competências que estes deverão desenvolver e aí os formadores têm uma palavra a dizer. E é por isso, Pedro, que nós temos sempre reuniões prédios, porque temos que tomar muitas decisões estratégicas. E acho que é importante agora falar-nos e mostrar-nos que decisões estratégicas é que é que a gente estiver a referir. Até porque antes dessa adaptação, desse ajustamento, dessa melhoria contínua, há uma base. Há uma base sólida pensada, há uma base sólida estratégica que temos que criar. E isso está baseado em decisões. Aqui, na análise e desenho, que é ali o primeiro quadro, aqui em cima, obviamente temos que pensar, quando não está definido no nome, tem que ser autoexplicativo, não enganador e, ao mesmo tempo, apelativo. Temos, inicialmente, logo no desenho, que definir muito bem e de forma muito clara os objetivos. E, neste caso em concreto, nós trazemos os objetivos de uma forma muito geral. Até porque depois existem documentos que vamos partilhar convosco, onde eles aparecem de forma muito específica. Mas era formar um profissional de formação e de educação que fosse, com as devidas, aspas, um híbrido. Ou seja, que fosse um pedagogo tecnológico ou, então, um tecnólogo com competências pedagógicas. E muito mão na massa, muito saber fazer, que é muito importante. Depois tínhamos tomado decisões sobre a carga horária, que tinha que ser ajustada e suficiente aos objetivos que definíamos. Definir horas síncronas e assíncronas e a organização e o propósito que elas teriam. Em termos de equipa, se precisávamos ou não, de outros elementos e de reforços para trazer outra visão sobre as coisas. Tudo isto, depois, muito ajustado ao público-alvo. E o público-alvo que temos vindo a caracterizar ao longo destes dois últimos anos são professores e formadores e outros profissionais ligados à educação e à formação, com necessidades de aprender a lidar com o online, aprender a lidar com as metodologias e as tecnologias e o learning. Ora, em termos de decisões estratégicas, estas foram as principais que foram tomadas. Logo à partida, em termos de contexto, nós optámos claramente, não só porque estávamos em período pandémico, mas porque faria todo o sentido, se não tivéssemos, era da mesma forma, num contexto à distância, num contexto totalmente e-learning, mas com uma comunicação que tinha e encerrava comunicação síncrona e comunicação assíncrona. E aqui tivemos também que tomar uma decisão para onde é que tendíamos e tendemos para uma comunicação maioritariamente assíncrona. Isto já diz muito, já diz muito que onde é que está o foco e um dos focos é a autoaprendizagem, é a responsabilização e a responsabilidade e a autonomia do próprio aprendente, porque tem esta componente assíncrona de autoaprendizagem. Obviamente, a componente síncrona é extremamente importante, com menos volume de horas e que se quer, não longa, mas curta. E isso foi outra decisão. Portanto, vamos a falar de sessões síncronas, neste caso muito em específico, de duas horas e espaçadas ao longo dos vários módulos, das várias unidades de formação. A tutoria. A tutoria foi uma decisão bastante clara. É uma tutoria que não é comum, porque é uma co-tutoria. Eu e o Mário acompanhamos desde uma conta até à outra em co-tutoria e é uma tutoria ativa. Ativa e próxima. O foco. O foco são os aprendentes. São os aprendentes e as competências que eles têm de desenvolver. Obviamente, também temos foco na tecnologia, no formador, nos conteúdos, mas aqui o central são, efetivamente, os aprendentes. Em termos de estratégia, aqui é onde temos o maior equilíbrio, em que queremos uma estratégia que apela à aprendizagem colaborativa e à autoaprendizagem. Os conteúdos, eles não há, por mais que se procure conteúdos isolados, conteúdos que eu gosto de chamar órfãos, todos eles estão articulados com atividades, com atividades úteis que tornem aqueles conteúdos significativos e aplicáveis. Por último, os recursos também. Foi relativamente fácil optar pela plataforma Moodle, que tem um potencial extraordinário e de forma a complementar alguns déficits desta plataforma, temos outros recursos digitais, como o caso do Genial e do Nearpod, do Caute, o Wordwall, o Mentimeter, que já foi aqui utilizado, até mesmo o StreamYard, que é de onde estamos hoje a falar convosco. Portanto, isto foi o resumo das primeiras decisões que nós tivemos que tomar na análise e no desenho. Sim, mas nenhuma destas decisões, Pedro, é admitida e estanca. Temos uma estrutura pré-definida, mas que está sujeita a um contexto de formação que vamos experienciando, vamos sentindo, nas nossas sessões síncronas, falamos sempre antes da sessão síncrona e falamos depois da sessão síncrona. E esta comunicação, esta ponta é fundamental. É, portanto, um desenho, diria, contextualizado, aberto, mas fechado de uma parte, aberto de outra, porque é contextualizado. E porque estamos sempre em evolução e a melhoria contínua de uma edição para a outra, porque a ideia aqui é promover a aprendizagem. E saltamos agora aqui para aquele segundo nível, que é uma fase de desenvolvimento. É que depois, Pedro, depois destas decisões estratégicas e metodológicas, é elaborado não só, mas também, é um passo muito importante, que é o roteiro de aprendizagem, porque é um elemento, de facto, estruturante e que, aliás, os nossos próprios formandos, os nossos próprios aprendentes, alunos, se quiserem, eles próprios também têm que construir o seu próprio roteiro de aprendizagem para o seu próprio curso de simulação. Exatamente. É central. É absolutamente central. E, mais tarde, vamos falar do Padlet, que está associado a esta nossa comunicação, onde podem ver um roteiro de aprendizagem e o nosso roteiro de aprendizagem. E, efetivamente, esta fase, esta linha do desenvolvimento é muito importante. E destacamos aqui a informação, a estrutura e o design e a comunicação e a relação. O roteiro que falas é uma das principais ferramentas de informação. É um dos fatores críticos para o sucesso do e-learning. É uma boa informação ao formando. Uma informação com clareza, onde nós estipulamos quais é que são os objetivos, qual é que é a organização, a estrutura, a metodologia e, depois, coisas muito práticas, como as atividades, os conteúdos, como é que vai ser a avaliação, inclusive até o próprio cronograma e uma apresentação inicial dos formadores. Se nós clicarmos aqui neste i, conseguimos ver aqui uma informação geral que nos dá a indicação do que é que nos aparece nesta primeira fase, em termos de informação aos formandos. Este roteiro de aprendizagem que estávamos a falar e o seu cronograma, mas não só. Temos também, por exemplo, todo o acesso às sessões síncronas, que não só dão acesso às sessões síncronas, podem consultar os semários. Eu e o Mário optámos, claramente, por não atribuir esta tarefa aos formandos. Somos nós que marcamos a assiduidade, mas é uma ferramenta extremamente importante. E, depois, há aqui dois elementos informativos que acho que são, também, muito, muito potenciadores do sucesso. Um deles é as regras para o sucesso, ou seja, dicas de comportamentos e de atitudes que devem ter perante esta formação, que são quase um garante de sucesso. Por último, orientações. Orientações para aquilo que o Mário já descortinou um pouco, que é um projeto transversal a todo o curso, que se conclui no final e que funciona, então, desta forma. Deixamos sempre, também, disponível recursos para download. Por exemplo, um repositório, uma base de dados, onde estão um conjunto de elementos e de conteúdos ligados ao ensino à distância, ao e-learning, e também as famosas regras na etiqueta, para que todos consigamos comunicar com o mesmo estilo, também, e de uma forma respeitadora. Portanto, estes são alguns dos elementos informativos nesta primeira fase do desenvolvimento tão, tão relevante. Sem dúvida. Porque aqui é fundamental, Pedro, a clareza no processo de aprendizagem. Porque permite-nos, além de outras coisas, claro, a gestão de expectativas e da motivação dos próprios aprendentes, e focar naquilo que é verdadeiramente importante, que é o desenvolvimento das competências. E esta clareza, vamos ser honestos, Pedro, esta clareza toda até nos facilita a vida, porque impede aquelas dúvidas, aquelas pessoas que andam ali um pouco perdidas e não sabem ao que andam. E, por isso mesmo, é que na sessão, na primeira sessão síncrona que nós temos, apresentamos logo o roteiro da aprendizagem e fazemos uma visita guiada, como nós costumamos dizer, à nossa sala, que é uma sala virtual, mas que não deixa de ser um espaço de aprendizagem. É, naturalmente, um espaço de aprendizagem. Outro aspecto, e avanço um pouco mais nesta fase do desenvolvimento, de um contexto de aprendizagem online, é a definição da estrutura, do design e do formato do curso. Um design e uma estrutura que seja apelativo, coerente, lógico, progressivo. É nesta linha, não é, Pedro? É, completamente. E, muitas vezes, isto aqui, eu e o Mário acabamos por ter damas, não é, damas para defender. E o design, para mim, é uma das minhas damas. Porquê? Porque o nome pode ser enganador. É muito para além daquilo que é a estética, daquilo que é a organização. É, efetivamente, criar um contexto que, acima de tudo, é lógico, é consistente e dá segurança, que é apelativo, é claro e orientador. Quer ver? Portanto, ele tem que, acima de tudo, conseguir uma coisa. Promover a autonomia do aprendendo. Porque, o aprendendo sendo autónomo e estando perante um contexto que o seu design o ajuda em tudo, os seus recursos cognitivos podem estar focados naquilo que é essencial, que é a aprendizagem. E escusa de estar a gastar recursos cognitivos em perceber onde é que se movimenta, como é que se movimenta, etc. Eu vou mostrar aqui também, um pouco, aquilo que é a estrutura, a imagem, ao fim e ao cabo, daquilo que é este contexto de aprendizagem que nós criámos. Portanto, começamos aqui por informação geral, até dos formadores, do número de horas, síncronas e assíncronas, o progresso da própria disciplina. As primeiras atividades são atividades que deixam logo a mensagem de que a comunicação é um elemento central. E depois aparece-nos toda a sequência de aprendizagens que são pretendidas. Eu faço aqui só uma pequena pausa para vos mostrar o seguinte. que é esta lógica, se virem aqui a numeração de 1 até ao 7. Nós começamos com uma introdução e uma ambientação ao digital. Passamos para o conhecimento de outras plataformas relevantes também para o ensino-aprendizagem. Depois vem a parte do desenho, que é exatamente isto que estamos a falar. Mas o desenho depois tem que ser composto com conteúdos. E o ponto 4 é a criação de conteúdos educativos. Mas esses conteúdos, por si só, são, eu costumo dizer, são pedras da calçada. Estão ali estancos. Elas têm que ser dinamizadas. E então entra o módulo 5, em que promove conhecimentos de gestão e dinamização da aprendizagem com base nesses mesmos conteúdos. Falta uma coisa extraordinariamente importante. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem. A estratégia que vamos utilizar. E, por fim, fechamos com a implementação, então, de um contexto online que tem vindo a ser criado ao longo do tempo. Se olharmos mais concretamente para dentro de um módulo em particular, e vamos olhar aqui para o módulo de desenho e planeamento de contextos de aprendizagem, que é disto que estamos a falar, podemos mostrar-vos que tem tudo sempre a mesma lógica e a mesma coerência. Um roteiro de aprendizagem, um conjunto de recursos e de atividades sempre interligados, que vão desde o mais simples ao mais complexo. Desde a questão conceptual até à aplicação prática. Temos os recursos complementares para quem quer ir mais longe e, como sempre, os recursos para download que permitem guardar essa mesma informação. Portanto, é uma estrutura que, acima de tudo, apela à coerência, à sequencialidade lógica e à progressão do mais simples ao mais complexo. Sim, é muito interessante isto porque nós temos assistido, com toda a certeza, antigos alunos nossos, e que são nossos colegas, e temos muitos agora que estão a trabalhar connosco nesta altura, ou que nós estamos também a trabalhar com eles, e ficam um bocadinho surpreendidos, se calhar, com o design que aparece, nesta altura, porque o design e a estrutura do nosso ambiente digital de aprendizagem é algo de um processo de co-desenvolvimento, de co-evolução, se quiserem, de co-construção, com os aprendentes e com os formadores e entre eles. Isto é, estamos sempre a evoluir, estamos sempre a melhorar, estamos sempre a encontrar melhores formas de fazer as coisas. E isto resulta desse feedback e das experiências que cada um dos nossos alunos também vai produzindo, porque eles vão construindo também simulações, e nós próprios vamos aprendendo constantemente com as experiências que cada um de nós vai fazendo. São os nossos melhores professores. Não é estático. São os nossos melhores professores. São os nossos melhores professores, são os nossos alunos. E nós vamos avançar um pouco mais, que temos outros elementos-chave para o sucesso da formação online. Estamos a falar, por exemplo, da comunicação e da relação. Se nós juntarmos a comunicação e a relação, associamos-nos ao tempo, ao espaço e ao ritmo, são alguns dos elementos específicos e diferenciadores relativamente à formação presencial. Ou seja, há muita coisa em comum entre o presencial, a formação presencial e a formação à distância. Muitos elementos comuns, se calhar mais comuns do que a maior parte das pessoas imaginam. Mas, de facto, aquilo que é muito, que é mesmo diferente, comunicação, a relação, o tempo, o espaço e o ritmo. Concordas com isto, Pedro? Completamente. Completamente. E se alguém disser que o e-learning é solitário, que o e-learning é distante, não acreditem. Não acreditem, porque não tem que ser. Pode ser. Não tem que ser. Não tem que ser. E não deve ser melhor. Eu acho que contra a distância, só mesmo a relação. É a melhor arma contra a distância, é a criação da relação. E entro já aqui nesta imagem, que espelha um pouco algumas das estratégias que nós temos para esta criação de relação. Nós, logo à cabeça, temos três fóruns com propósitos muito distintos. Temos um fórum em que nós comunicamos com os nossos formandos, notícias, anúncios, coisas importantes, coisas urgentes. E depois temos um fórum de dúvidas e respostas em que, a qualquer hora, eles podem colocar dúvidas e, inclusive, para além de nós respondermos com a máxima celeridade, todos estão convidados a responder às dúvidas uns dos outros. E cria-se aqui também uma relação colaborativa de apoio e de entreajuda. Ainda no último fórum, temos um fórum de partilha e de comunicação, onde, com mais informalidade e de uma forma mais abrangente, há também esta questão. Depois, na linha de baixo, encontram uma apresentação pessoal. Nós utilizamos o Padlet para que convidar de uma forma criativa a que cada um se apresente, deu um pouco de si. E na última da linha, temos, por exemplo, uma dinâmica de apresentação numa sessão síncrona. Esta dinâmica é especialmente criada para trazer positividade ao grupo e para criar relações empáticas. Não vou entrar em promenores, deixo esta nota. No meio, temos um questionário que fazemos a todos os elementos do grupo para fazer um raio-x, para percebermos melhor quais são as suas características, os seus pré-adquiridos e, a partir daí, podemos também fazer os ajustes necessários à nossa relação com eles e aos conteúdos e às dinâmicas. Portanto, é muito importante esta relação. E ela continua, depois, ao longo do curso. Inclusive, é com trabalhos de grupo. Muitos deles trabalhos de grupo com os formadores ou sem os formadores e é recorrentemente identificado como um dos pontos altos da criação de relação. Não é, Mari? Sim. O curso foi tendo muita evolução e ser natural. Fomos introduzindo várias mudanças e, principalmente, até na dinamização das sessões síncronas. Aliás, no caso dos cursos do IFM ou do IFP, se compararmos as primeiras edições, nós temos agora mais duas sessões síncronas. Porque foi fundamental criar mais espaço de reflexão, de discussão e da relação que o que eu estava a dizer. Na primeira sessão, grande parte da sessão é para estabelecer esses laços. Portanto, foi necessário criar outra sessão síncrona dentro do primeiro módulo, não é? Nós criamos desafios que implicam o trabalho em grupo, como dissestes, atividades colaborativas, em que, obrigamos, entre aspas, desafiamos a que usem ferramentas digitais para concretizar essas mesmas atividades, debates, mas continuamos a dar feedback e a esclarecer dúvidas também nos fez síncronas a fazer demonstrações. Mas a grande mudança foi que diversificamos a forma como damos o feedback com suportes diferentes. De forma assíncrona. Por exemplo, só para não perdermos muito tempo, quando damos feedback em relação ao trabalho que produzem nos cursos de simulação, nós gravamos o vídeo, mostramos o curso deles, identificamos as coisas que estão muito bem e coisas que podem melhorar e depois enviamos esse vídeo para todos, partilhamos no fórum de notícias, onde eles depois podem ver, colocamos as dúvidas, se tiverem dúvidas em relação à análise que nós fizemos. Quem diz isto, diz também algumas demonstrações, deixamos de fazer algumas demonstrações em direto nas sessões síncronas, começamos a fazer, colocar em vídeo e estar disponível no roteiro da própria atividade. Isto porque é para ganharmos tempo também nas tais sessões síncronas para comunicarmos, para nos relacionarmos. Bom, e Pedro dava mais um passo em frente e esse passo é mesmo para a implementação. Podemos começar mesmo pelos conteúdos de aprendizagem. São importantes, claro, há muita coisa importante aqui, os conteúdos de aprendizagem é um elemento importante, principalmente à distância. É fundamental garantir a sua diversidade e interatividade, mas existem outros aspectos centrais para a criação de conteúdos de aprendizagem em formato digital e o Pedro vai também se entrar um bocadinho nisso. Muito ou de leve, porque só esta vertente dos conteúdos, atividades e avaliação não eram 30 minutos, eram 30 horas, mas muito rapidamente, em termos de conteúdos, todos eles são pensados tendo em conta pressupostos dos quais nós não abdicamos. Eu apresento aqui uma nuvem de palavras que resume um pouco desses pressupostos que estou a falar. Estamos a falar de nunca existirem conteúdos superfluos. Não existem conteúdos superfluos. Todos eles estão em sintonia com os objetivos de aprendizagem que já definimos e todos eles estão associados a atividades. Não há, como disse há pouco, recursos órfãos. Todos os recursos têm que ser extremamente claros, até mesmo para benefício do próprio formador, mas principalmente para benefício do formando, porque um recurso claro fomenta autonomia e é isso que nós queremos, fomentar autonomia. Todos eles são pertinentes, são relevantes. Não há conteúdos que não tenham utilidade ou que não estejam contextualizados. contextualizados, não só com o tema e com os objetivos, mas com as expectativas do próprio aprendente. E isso é muito importante. E eles têm que ser consistentes entre si, em termos de estratégia, de design, de lógica. Todos eles têm uma lógica e uma sequencialidade inerente e que é consistente. E são diversificados. Porquê que nós diversificamos? Porque queremos ir ao encontro dos diferentes estilos de aprendizagem. Nós temos grupos que, embora com alguma homogeneidade, mas muito heterogéneos no que diz respeito aos estilos de aprendizagem. Então temos que diversificar QB. E uma coisa muito importante, têm que ser recursos atuais. Atuais, atualizados. Há pouca coisa que seja tão anticlimax que é estarmos a consultar um recurso já desatualizado. Depois há outros pormenores, têm que ser interativos e simultaneamente navegáveis. Têm que ser reutilizáveis. Isso aprendemos sempre da pior forma, não é? Quando criamos um recurso que é muito rígido e não... E principalmente também simples, criativos e com o elemento de surpresa. Que é sempre importante surpreender e trazer emoções aqui aos nossos formandos, porque as emoções são aqui a cola da aprendizagem. E isto são alguns dos princípios que nós não abdicamos quando pensamos e criamos conteúdo. Sim, foi... É que é um bocadinho exemplo daquilo que nós abordamos neste modo específico da construção de conteúdos. E posso até adiantar que já estamos a produzir algo também só sobre os conteúdos, mas mais longo. De facto, é preciso muito mais tempo para desenvolvermos competências nesta área. Eu acrescentaria apenas nessa nuvem de palavras, se me permites, acrescentaria o respeito pelos direitos de autor. É fundamental respeitar o seu a seu dono. E a importância também de produzir conteúdos inéditos, originais. E isso, confesso que é das coisas que mais prazer me dá. É ler os outros, absorver aquilo que os outros nos dão e depois eu próprio dar a volta e criar coisas feitas por mim e ter ideias ainda diferentes daquelas que foram apresentadas por outros grandes autores. E depois, porque não partilhar... Porquê? Porque não partilhar esses conteúdos também no forma de que é de facto um espaço de colaboração importante para formadores e professores. Passando um pouco mais à frente, e agora vamos centrar um pouco, aqui são algumas ideias sobre as atividades de aprendizagem. Um dos elementos mais importantes para a dinamização da formação, são as atividades, é fundamental. Elas têm... Elas devem ser significativas e sempre com foco nas competências a desenvolver. Não há que perder tempo com coisas que não são importantes. Foco nas competências. E uma das mais importantes, confesso, é a autonomia. O fim último, aliás, do nosso trabalho, Pedro, como fornadores e professores, e até diria, no meu caso e no teu caso, como pais, é promover a autonomia. Neste caso, a autonomia do aprendente. Ou seja, na prática, o nosso sucesso com profissionais é quando verificamos que os aprendentes prescindem, prescindem de nós, já fazem autonomamente. Pedro, podes ver alguns exemplos, assim, muito breves? Posso, posso. E tendo em conta que falaste em foco e em tempo, reparei que estamos perto dos 30 minutos e vamos ter foco e cumprir o tempo. E vou passar diretamente para alguns exemplos de algumas atividades que nós temos. Isto é, por exemplo, as atividades que estão integradas na primeira unidade de formação desta pós-graduação. Todas as unidades têm uma estrutura muito similar. Lá está a questão da consistência e da lógica que está intrínseca a todo o curso. E, para além das informações práticas e muito pragmáticas de tempo inicial, temos aqui o que eu chamo de miolo da unidade de formação. E começamos com uma atividade sondagem. Uma sondagem assíncrona que depois irá despolutar. Uma discussão síncrona, neste caso em particular, será sobre os mitos que existem acerca do e-learning e com questões provocatórias. Também para podermos, a partir daí, explorar os conceitos e os principais conceitos do e-learning. Depois temos uma lição. E esta lição é uma lição que agrupa um conjunto de conteúdos teóricos e conceptuais muito importantes para os passos seguintes, mas alternando com jogos, com perguntas. Porquê? Porque queremos integrar logo aqui esta atividade, a avaliação formativa. E esta avaliação formativa serve para um processo de autorregulação do aprendente. O aprendente perceber e ir regulando o seu processo de aprendizagem e isso tem um impacto extraordinário na motivação com que o faz. O passo seguinte, é um fórum, é um fórum de discussão, é uma atividade, ao contrário das duas anteriores, colaborativa, em que toda a gente tem que trabalhar a sua opinião crítica sobre os fatores críticos da qualidade do e-learning e discutirem entre si essas mesmas opiniões. É muito, muito rico e também é feito com alguma surpresa, porque é feito em formato de vídeo e podcast. Portanto, são aqui alguns elementos também muito interessantes. Para quase terminar, temos um glossário também colaborativo para aprofundar conhecimento sobre os recursos e as atividades da Moodle e depois terminamos sempre todos os módulos na mesma forma, que é com as mãos na massa, com tarefas. Na plataforma Moodle, cada formante tem uma disciplina, um laboratório onde pode fazer as suas experiências e vai construindo ao longo de todo o processo formativo o seu curso, o seu curso em e-learning. Qual é que é o truque aqui? É termos atividades diversificadas, consequencialidade e progressão lógica, do mais simples para o mais complexo, para ganhar confiança de ir complexificando as aprendizagens e têm que ser, acima de tudo, aprendizagens significativas e nunca esquecendo que são focadas nos objetivos. Temos sempre também recursos complementares para quem quer ir mais longe e recursos para download. Este é um pouco o overview daquilo que são as atividades. Sim, e eu salto agora para a avaliação. Essa avaliação que se quer e deseja que seja formativa, contínua e sistemática. Pedro, temos aí uma imagem, vamos só um comentário muito breve, porque já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Aí está essa imagem bonita. Esta imagem é uma imagem que serve de ponto de partida para uma discussão em que uma formadora, e não é nenhuma das que estão aqui neste congresso, uma formadora que diz que para uma avaliação justa todos farão a mesma prova, que é subir ao topo daquela árvore. E os alunos quem são? É o elefante? É a zebra? É o macaco? É o sapo? É a tartaruga? O coelho? E nós discutimos isto. E esta imagem representa exatamente o oposto daquilo em que nós acreditamos, eu e o Mário. E o oposto porquê? Porque a nossa avaliação, nós vemos a estratégia avaliativa, acima de tudo, como um elemento que promove a aprendizagem. Não meramente como um elemento classificativo. Não. É um processo de aprendizagem, a avaliação. E como o Mário disse muito bem, é formativo, porque é promotor da autorregulação do processo de aprendizagem. E da regulação também da nossa parte. É contínuo nos momentos certos e é sistemático, ou seja, tem um propósito organizado e muito bem definido. E é diversificado. Nós temos feedback individual, temos feedback em grupo, temos feedback personalizado, temos feedback automático, temos feedback pelo formador, pelos pares e até o auto-feedback, ou seja, a auto-avaliação, o feedback pelo próprio. São algumas estratégias que nós também criamos, até mais uma vez, para ir ao encontro dos estilos de aprendizagem e das características individuais de cada um dos nossos aprendentes. É mesmo muito importante. Muito bem. Sim. Eu só iria dar a seguinte informação, que é, vocês vão ter acesso a esta apresentação. Ela está disponível no Padlet. Padlet. Toda a gente que entrou nesta sessão, estive naquele documento do Geniali, e esse documento tem lá, do lado direito, o canto inferior direito, tem lá... Se calhar até posso aqui partilhar, Miguel. Eu vou aqui partilhar também. Aqui nesse ponto, cá embaixo, cor de laranja, entrar no Padlet. Vocês aí conseguem entrar no Padlet que o Pedro agora está aqui a mostrar. E aí temos exemplos de um roteiro de aprendizagem, de um pornograma, de dois ou três conteúdos de aprendizagem, atividades, a questão do feedback. Esse quadro aí é inédito. É algo... Portanto, é um conteúdo inédito. E depois tem aí uma imagem que nós agora vamos mostrar. Vamos mostrar essa imagem por volta. Exatamente. Vamos sim. Já cá está. Top secret desde o início. E o segredo é muito simples. O segredo é que não importa quantos recursos têm, se não souber usar, nunca serão suficientes. E quando nós falamos em recursos, não estamos só a falar dos nossos próprios recursos pessoais, nem dos recursos digitais. Também estamos a falar dos financeiros, dos recursos humanos, dos recursos administrativos. Enfim, todos os recursos. É fundamental maximizar e potencializar cada um desses recursos. E a tecnologia digital, isto para terminar, pode ter um papel de alavanca, mas para isso acontecer, a transformação digital tem que ser transversal no seleio das entidades formadoras. Eu diria, o ecossistema digital, o que implica, Pedro, as funções das práticas, das metodologias e estratégias, também ao nível administrativo, burocrático. Não vale a pena aqui falar dos contratos que ainda são assinados à mão. Não vale a pena. Ou os sumários que são ainda também à mão, ou nas antigas folhas de sumário que agora estão digitalizadas. Depois temos que entregar as duas, as digitais e em papel. Bom, por isso é importante capacitar as pessoas e capacitar, no fundo, as próprias entidades. Isso é fundamental. E vamos mesmo agora terminar, e peço aqui ao Miguel Salgado, que foi um dos nossos ex-alunos da pós-graduação, Pedro, que nos está a dar aqui suporte técnico, para colocar aqui uma frase que eu queria terminar assim, que é uma frase que aprecio bastante. Que é a seguinte. Mantenha-te prudente perante a novidade. Nunca a procures por ela mesma, mas pela melhoria que é suscetível de proporcionar ao teu trabalho e à tua vida. E essa melhoria depende tanto de ti como da própria novidade. Frenei, e já tem muitos aninhos, anos 60, ok? No século passado. Portanto, fica aqui esta mensagem final. A Pedagogia do Bom Senso, é um livro, não é? Muito bem. Pedro, parecia uma sessão síncrona, aqui nós a falar mais tempo, normalmente envolvemos sempre os nossos... Exatamente, exatamente. ...na massa, mas hoje não. Mas acho que, espero que tenha sido uma apresentação útil para todos. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço e estaremos juntos brevemente, claro. Obrigado, Will. E muito obrigado, especialmente pela atenção de quem nos está a ouvir. Espero que tenha sido útil, acima de tudo útil. E boas aprendizagens, bom congresso. Eu estarei agora do outro lado. Até breve. Um abraço. É um prazer estar contigo a mim. Fica bem. Igualmente. E seguimos agora para o segundo painel da manhã. Este dinamização e avaliação da aprendizagem.